Palminhas, palminhas Pra baixo e pra cima nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Pra frente e pra trás nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Palminhas, palminhas nós vamos bater De um lado e do longo, bem forte e bem fraco Pra cima, pra baixo, pra frente e pra trás Nós vamos bater Olá, crianças do Mínio Maternal, tudo bem com vocês? A Tia Grace tá aqui pra contar uma grande novidade Vem comigo porque a gente vai começar a usar o nosso livro Mais Cores Hoje a nossa atividade vai ser na página 6 Vem comigo porque a Tia Grace vai colocar uma música Pra gente começar a fazer as nossas atividades Tu, 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 tu Quando eu era um bocho, um bocho, um bocho, eu era assim, eu era assim, quando eu era velhinho, 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 eu era assim, eu era assim, quando eu era assim. Por que que a Tia Grace trouxe essa música pra vocês? No nosso livro, pediu pra gente ver e cantar essas partes, quando eu era neném, eu era de que jeito? De que jeito que você era quando você era neném? Corre aí, ó, e pergunta pra mamãe, agora que você já é uma criança de dois anos, como que você é? E aí, a música vai trazendo outras etapas. Quando eu era adulto, quando eu era velhinho. E a partir dessa música, a gente pode conhecer como que a gente é. Então, corre lá e pergunta pra mamãe, pro papai, como você era neném e como você é agora como criança. A nossa atividade de hoje se encerra aqui. Escute essa música, você vai gostar bastante. Um beijo e até a próxima!